MÚSICA E ae, boca de pelo, cê tá vizendo a mina que vovó o mundo inteiro E pra me escuta, eu tô pisando o nosso tipo de desculpa E pra me casar no mano, que eu sei que tem sequela Vou pisando o mano e chá, o marigão É isso mesmo, seu sequela, eu quero que você se foda, você e ela Foda de pá né meu parça, eu vou mostrando como a sua rima é uma farsa Cuidado, tá ligado, cê é baba ovo, melhor cê se afastar Senão vai tomar um esculacho aqui de novo Tá ligado, é isso que eu te falo mano, eu sigo nessa fita aqui, vou sempre rimando Qual é a sensação de quebra, o esculacho foi tão grande que o Bob foi obrigado a colocar uma regra Tá ligado, e olha só, eu vou seguido nessa fita mano, e não tem B.O. Até porque, eu te digo, eu fiquei famoso, você ganhou o apelido Tá ligado, então escuta meu parceiro, eu sigo nessa fita mano, que eu sou ligeiro E ae, boca de pelo, você virou piada no país inteiro Ae, boca de pelo, você deve se arruinar umu Mais people, pai, rapido! E não vão ver o zero! E não vão ver? Ae, boca de pelo próximo! Boa! 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 Boa!